E aí galera, eu tô aqui pra agradecer, mano, vocês aí, mano, de coração, vou agradecer aqui, mano, vou agradecer aqui a todo mundo, mano, cheguei aqui no 20 inscritos, mano, é nóis, vou soltar vídeo hoje, hein, então, né, galera, obrigado aí de coração mesmo, mano, vou soltar vídeo hoje, mano, vocês de coração. Agora é o rumo 25 inscritos, hein, tamo junto e falou!